Essa carrapa sem sentir o pida Calma moço, pra fora essa linda popa Desce, sobe a minha ladeira Maroqueiro, gata, eu não tô de touca Sei que quer me dar sua cereja E na festinha louca de MD Vejo bandida pra lá e pra cá Sabe que o porte da quadrilha é de satisfazer Então pode dar que o Didiô Pedro vai patrocinar Uma sobe com um brinquedo Tô dentro do quarto Desce outra condom, os dois quase pelado LBX, não sei se cê fuma um baseado Mas fuguei no meu choc de pé de álbum recalcado Tanto o barãozinho troca a água com cachaça Fumei na cozinha com se fume na pilada Olha o Davi doido, brigando com a namorada Fui culpado, Pedro, que fez uma revoada danada Calma, meu irmão também briguei com a cunhada Mas tá no mesmo meio, ó na mesma palhaçada Me dá de solteiro, pode toque, não dá nada Fui culpado, Pedro, que fez uma revoada danada Ela é meu não, ela se passa mal